Pra você, Roger, o América tinha fama de ser um time que sempre voltava da Série B. Esse ano tá complicado pra ele, você acha? Aliás, eu acho que é o pior ano do América em nenhum início de campeonato brasileiro. Só que me chamou a atenção ontem no jogo de sábado, aliás, foi o técnico Maurício Barbieri. Após o jogo, ele havia comentado em sua entrevista coletiva que o América vem numa crescente dos dois últimos jogos. Não sei onde, né? Perdeu para o esporte, perdeu para o Brasil de pelotas e o América voltou novamente a jogar mal. Principalmente as suas laterais não funcionavam, né? Pra você ter uma ideia, o melhor jogador do América na partida contra o Brasil de pelotas foi o Neto Perola, que arrastado durante todo o segundo tempo, tentou fazer algumas coisas à frente. Acho que essa Copa América vai ser benéfica para o América, como vai ser para o Atlético, pra quem sabe o América tentar fazer um time como o Fred acabou comentando aqui com a gente. Apesar que, eu concordo com o Fred, não sei se esses reforços vão dar certo no Coelho, principalmente o Michel Bartos. O Barbieri disse em entrevista coletiva que ele espera um tempo a mais pra colocar o Michel. Ele não tem pressa para colocar o Michel na equipe americana. Mas, se a sua experiência, se ele praticar pelo menos 80, 70% do futebol que ele jogou nas equipes que ele passou e teve sucesso, é um bom reforço para o América. Tomara que venha dar certo. O América, só pra gente trazer números, faltam três rodadas aí, né? São nove pontos. O América está a quatro pontos para sair da zona do rebaixamento. Ou seja, os concorrentes teriam que perder todos os jogos, o América vencer tudo pra sair. Dá, Vital, pra sair antes da Copa América? Matematicamente, sim. São duas rodadas, pelo menos, para o América deixar a zona do rebaixamento. Mas, a gente sabe que pela qualidade que o time vem apresentando, vai ser muito complicado. Eu concordo com tudo que os colegas disseram e acrescendo um pouco mais. Ontem, o América perdeu o Zé Ricardo muito cedo. E é, sem dúvida, se não o melhor, um dos melhores jogadores do América. Acho que isso pesou muito. O Barbieri, mesmo apontando pra uma evolução da equipe, que eu também não concordo, ele reconheceu alguns erros, principalmente na primeira etapa. O América começou dando a impressão que daria conta de controlar o jogo. Fez um gol muito cedo, mas tomou o empate logo em seguida e depois se perdeu. Ou seja, eu acho que, pra uma remontagem de equipe, realmente vai precisar de tempo. A Copa América, talvez, para o América, vai ser, talvez, a tábua de salvação. Porque periga o América, nessa condição que se encontra hoje, não se manter na Série B. Ainda que a gente saiba que a Série B tem um nível diferente, um nível muito abaixo do que a gente vê na Série A. Mas o América hoje não tem um grupo consistente pra se manter na Série B. Isso é muito sério.